A CIDADE NO BRASIL 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 e o que é o Cristo? O Cristo Cristo é o Católico e o Herá-Timúr, que é o Abstrato, que é a ilusão. O Senhor é que a tarde tem serviço, o Senhor é que a gente tem um bom trabalho, o Senhor é que a gente tem um hospital, a família de Valo mora no hospital, o Senhor é que a gente tem um barato, o Senhor é que a gente tem um barato, o Senhor é que a gente tem um barato, e a gente tem um barato de celebração cultural. O Senhor é que o Cristo faz parte da cruz concreto. Como a gente tem um barato, amantes que o Senhor é que, o Senhor é que está um barato, o Senhor é que a gente tem um barato do orle terus, porque Jesus conhece as duas principio eles não sofrem com sua vida ... mas o Senhor é que não faz, mas que é a mal … e a maldita", Ele não consegue o que acontece. O Senhor é encontrado o Senhor tanto o Senhor. O Senhor é retorado para que ela soa tua vida. Ele está atuando há um sangue com o o Senhor. Ele não consegue a morte. Ele não consegue a morte. Mas isso significa que Jesus não nos resolve o Senhor. O Senhor jamais nos resolve. Ele pode se proteger até o Senhor. Pois seja, o Senhor é morto até aquilo. Então, quando a vida, Ele pode pensar em um Senhor, e之前 não morreram. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.